Item de número 17, processo número 48500-2908 de 2015, recurso administrativo interposto pela Ferrari Termoelétrica SA em face do auto de infração número 23 de 2015, lavrado pela SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento de determinação da diretoria colegiada da ANEL. Relatou o diretor Tiago de Barros Correia. O despacho número 2549, de 11 de julho de 2008, definiu o sistema de interligação da UTF Ferrari como sistema da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, o qual se daria por meio do seccionamento da linha de transmissão 138KV na subestação Porto Ferreira, entre as subestações Porto Ferreira e subestação Limeira, Limoeiro, de propriedade da Companhia de Transmissão Paulista, CETEP, a partir do qual derivaria o circuito duplo em 128KV até a subestação da UTF Ferrari, conforme determinado no parecer de acesso definitivo emitido pela concessionária do Serviço Público de Distribuição Electro, e estabeleceu que a responsabilidade pela implantação das instalações necessárias seria da Ferrari, com posterior transferência à CETEP, conforme dispôs na resolução normativa número 68, de 8 de junho de 2004. Por meio do despacho número 2338, de 29 de junho de 2009, foram liberadas para operação comercial as unidades de 1 a 4 da UTF Ferrari, a partir do dia 30 de junho de 2009, passando essas a estarem disponíveis ao sistema elétrico interligado. O despacho número 246, de fevereiro de 2010, estabeleceu o prazo de 30 dias para que a empresa Ferrari demonstrasse o cumprimento no disposto no item 2 do despacho 2549, qual seja a implementação e transferência das instalações de interligação para a CETEP. Como ainda a Ferrari não tivesse cumprido com a determinação, em 2013, a SFG aplicou-lhe multa de R$ 309.116,91, tempestivamente recorrido. Com a decisão do recurso, foi emitido o despacho número 1501, de 13 de maio de 2014, que conheceu do recurso, mas legou-lhe provimento. Decidiu-se ainda determinar a Ferrari que concluísse até o final de 2014 o processo de adequação e transferência dos ativos de transmissão associados ao TF Ferrari, em consonância com o disposto na Resolução Normativa 312. A multa foi devidamente recolhida e o processo punitivo encerrado. Em abril de 2014, o controle acionário da Ferrari termoelétrica foi transferido para a TractiBan e Energia. Agora não cumprido o disposto no despacho número 1501, de 2014, foi emitido o alto de inflação número 23, de 2015, que aplicou multa do Grupo 4, a Ferrari, no valor de R$ 405.514,76. Em 20 de julho de 2015, a Ferrari apresentou recurso, a área análise, impugnando o alto de inflação 23. Em 26 de agosto, em sede de reconsideração, a SFG decidiu manter inalterados os termos do alto de inflação. Em 4 de setembro, foi sorteado o relator. Em 22 de outubro, foi emitido o meu pedido parecer número 702 da Procuradoria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 702, de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar configurada a infração prevista no artigo 7º, inciso 16, da resolução 63, de 2004. Então, quanto à tempestividade, observa-se que o recurso é tempestível, posto que é notificado em 7 de setembro de 2015, o interessado apresentou recurso em 17 de setembro de 2017, último dia do prazo regulamentar de 10 dias. Em relação ao mérito, a não conformidade trata do recurso da Ferrari, com vista à desconstituição do alto de infração. Adicionalmente, a empresa requer que o prazo para adequação das instalações de transmissão e de sua transferência seja repactuado para maio de 2016. Quer dizer, além de pedir para afastar a infração, ele pede a adequação do prazo. Tanto na análise em sede de reconsideração feita pela SFG, como no parecer da Procuradoria, não houve juízo favorável à alteração do disposto no alto de infração. Na capitulação da penalidade, a SFG considerou que houve descumprimento da determinação da diretoria colegiada, estabelecida por meio do despacho nº 1501, que impunha a Ferrari Termoelétrica que concluísse até o final de 2014 o processo de adequação e transferência dos ativos de transmissão associados ao TF Ferrari, em consonância com o disposto na Resolução 312. Uma questão que fica evidente nos autos é que as negociações entre a Ferrari, a CETEP e a Electro foram objeto de inúmeras idas e vindas, com várias extensões de prazo solicitadas e concedidas, sem que se tivesse chegado a bom termo à discussão. A questão básica para o deslinde é aquilatar em que grau a participação dos envolvidos contribuiu para a resolvida situação. No caso concreto, é preciso determinar se a Ferrari foi insuficientemente diligente ou se teve sua ação dificultada pelos outros envolvidos, a CETEP e a Electro. Isso porque em outras situações já se observou indícios de que terceiros estavam impondo demasiadas exigências para aprovação dos projetos, dificultando até mesmo impossibilitando a implementação das instalações de interligação. Quanto à conduta da Ferrari propriamente dita, há dois momentos a se considerar em análise. antes e depois a transferência da titularidade para a Tractibel. Entendo que a inadimplência da Ferrari no período anterior à transferência já foi devidamente acessada, haja vista a adequação, a atuação e o recolhimento de multa. Portanto, resta a análise do corrido durante a titularidade da atual controladora. A Tractibel assumiu o controle da Ferrari em abril de 2014 e imediatamente iniciou os contatos com a CETEP e a Electro. Neste meio tempo, estava sendo julgado o recurso da Ferrari, nota de infração 10, que havia aplicado a multa de R$ 309 mil, por conta da inadimplência do agente com a adequação e transferência das instalações. O recurso foi indeferido pelo despacho 1501, tendo sido concomitantemente determinado que a Ferrari cumprisse sua obrigação até o fim de 2014. No entanto, a recorrente argumenta que essa determinação não tinha como ser atendida, considerando que as intervenções necessárias no sistema requeririam a desigienização total da usina por no mínimo 90 dias, o que somente poderia ocorrer no período de entre-safra, dezembro de 2014, de janeiro de 2015 e março de 2015, para não causar prejuízos evitáveis ao sistema e ao agente. A desigienização, entretanto, dependia da aprovação dos projetos de adequação pelas concessionárias até setembro de 2014, o que não ocorreu. Por conta disso, a Tractibel informou o ocorrido à SFG e requeriu uma extensão de prazo até mais de 16, o que abrangeria a próxima entre-safra 15 e 16. Em relação a esse pedido, a Electro interveio em favor da Tractibel, encaminhando correspondência e informando não se opor ao pedido de novo prazo solicitado, e ainda reconheceu que a Ferrari adotou todas as providências cabíveis ao seu alcance para atender o prazo estabelecido pela ANEL. É preciso lembrar que a usina está em plena operação, fornecendo energia ao SIM, não tendo atraso na adequação e transferência às instalações, e interferido em nenhum momento na operação da usina. Por conta disso, não há qualquer motivação para obrigar a parada da usina fora da entre-safra. Isso somente faria sentido se a usina não tivesse ainda em operação, independente das adequações para começar a gerar. Em relação à dosimetria, no presente caso, a multa foi capitulada no inciso 16 do artigo 7 da Resolução Normativa M3, cabível multa do Grupo 4, cujo valor máximo é de 2% da receita, que daria R$ 506 mil, o valor máximo. Na avaliação da SFG, a dosimetria foi assim estabelecida. Gravidade e abrangência, 50%, dano resultante aos serviços de usuários, 20%, vantagem oferida pelo agente, 0% e existência de sanções recorríveis nos últimos 4 anos, 10%. No quesito da abrangência e gravidade, foi aplicado pela SFG o valor máximo permitido, de acordo com a metodologia adotada pela própria superintendência. No entanto, creio que o valor está superestimado. É verdade que o agente não cumpriu a determinação emanada pela diretoria, mas como já foi explanada anteriormente, houve motivos para tanto. A responsabilidade pela omissão não pode ser inteiramente atribuída. Haja visto o concurso de outras questões, ela impedia a execução do comando. A escolha do índice de 50% para esse quesito significa que o jogador considerou que a ação ou omissão do agente significa que houve exposição máxima do empreendimento e de pessoas a riscos eminentemente ou comprovado. No caso concreto, em Tetranto, não é isso que ocorre. A usina vem em operação desde 2009, sem que a falta de adequação tenha sido preponderante na identificação de riscos. É evidente que a adequação tornará a operação mais segura por compatibilidade de equipamentos e procedimentos. Mas, por outro lado, sete anos de operação sem evidência de risco a sistemas e indivíduos não pode ser desconsiderada. Nesse sentido, sugiro que se altere o quesito para 5%. Veja, apesar de tudo, desses idas e vindas, não dá para escolher a responsabilidade da Ferrari. Então, a gente não está descaracterizando a responsabilidade. Ela solicita a alteração de prazo, mas poderia ainda ser factível o prazo original. A questão de, ah, não deu naquele momento porque não terminou em setembro, eu não consegui aproveitar a safra que era alguns meses depois, 4, 5 meses depois. Então, não me parece razoável para descaracterizar a infração. Mas, aplicar a gravidade máxima para a infração, dado as condições, quer dizer, está operando, está... E não era uma responsabilidade também que a gente poderia se afastar da responsabilidade da CETEP e da ELECTRO, porque precisa também da diligência dos demais. Eu até conversei com o superintendente Cantarino, sugerindo que esse tipo de fiscalização seja em conjunto. Se fiscaliza a transmissora também, porque pode ser que ela tenha cometido alguma coisa. Mas, aqui nos autos, o que a gente caracteriza e é o que está sendo julgado é que houve uma infração da Ferrari que não dá para afastar e que tem que ser aplicada. No entanto, acho que é possível ponderar ela, considerando que ela é mais uma questão de fracasso negocial do que, propriamente, uma questão técnica, porque a usina está em operação. Então, também, em relação aos danos resultantes aos usuários e serviços, não consegui identificar quais poderiam ter sido os danos considerados pela área da fiscalização da ANEL. Como disse anteriormente, a inadequação entre as instalações pode ser fonte de insegurança, mas a simples indicação de dano potencial não se aplica em casos como este. É preciso que tenha havido registro de dano real, considerando que a usina opera anos para a atuação no esquisito. No entanto, não foi carreado aos atos qualquer registro de ocorrência danosa real que justificasse a atuação do SFG no valor indicado de 20%, lembrando que este também é o máximo valor adotado pelos critérios da própria área. E suposto altera o percentual deste quesito para zero. Em relação à vantagem oferida, que está zero, e as sanções recorríveis, isso é bem matemático, bem objetivo, não tem muito o que fazer. É mantido igual também aos valores de 0 e 10. Então, de todo exposto, obtém-se com a nova dosimetria de 5% mais 0, mais 0, mais 10, que dá 15. Daí, multiplicando pelo valor máximo da multa, calculado retro, que era de 509 mil, dá uma multa de R$ 76.034. Então, pelo exposto, se considerando que consta o processo 48.500.00.29.08.2015, voto por reconhecer e dar provimento parcial recurso da Ferrari para reduzir a multa constante em nota de inflação nº 23, de 2 de julho de 2015, de R$ 405.514,76, para R$ 76.034.00. Então, eu vou fazer o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. E proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial recurso deposto pela Ferrari Termoelétrica SA para reduzir o valor da multa constante do alto de inflação nº 23, de 2015, SFG, ou SFG mesmo, de SFG, de 2 de julho de 2015, de R$ 405.514,00, para R$ 76.084,00. Próximo item.